Maria Helena, estou a minha inspiração Maria Helena, vem ouvir meu coração Na minha melodia ouço tua voz A mesma lua cheia a de esperar por nós Maria Helena, lembra o tempo que passou Maria Helena, o meu amor não se acabou Das flores que eu guardei Um acecou Maria Helena, és a verbena que murchou Música Maria, ouço tua voz A mesma lua cheia a de esperar por nós Maria Helena, lembra o tempo que passou Maria Helena, o meu amor não se acabou Das flores que eu guardei Um acecou Maria Helena, és a verbena que murchou Maria Helena, és a verbena que murchou Maria Helena, és a verbena que murchou Música 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 Música